Salve, aqui Fiii, ta chegando a hora, certo? Nessa segunda-feira, a partir da meia-noite, vai estar pra download aí, ó Novo CD de campana, aqui, tá ali, cara Certo? Já tá na porta também no centro Várias regiões aí, não perca tempo não, hein? Vamos sintonizar, mas moleque, é nóis Tchau